Resolvi te abençoar, realizar o teu sonho, pois meu é todo espaço pra tirar do anonimato E exaltar um ser do meu, tudo que você passou, momentos de broma Permissão de Deus, pra exaltar você e eu Mas depois ele aprova Você vai cantar, valeu a pena, você vai glorificar, valeu a pena, você vai exaltar Valeu a pena, Deus sabe o que faz, você vai dizer É ele, você vai aplaudir, só ele quem tira a crente do vale É ele, só ele é capaz Deus é capaz Deus é capaz Deus é capaz Deus sabe o que faz Aleluia Ele é capaz Aleluia Aleluia Remantou a filha Oh, glória a Deus Aleluia Reca Lamas Pra você aí do outro lado, olha Olha aqui No deserto, pois a mesa Vai compartilhando a live aí, vai compartilhando E na fornalha ele entrou lá Chama teu amigo, teu vizinho, chama teu pai, chama tua mãe É bênção de Deus Na rova dos leões Compartilha pra toda a galera Ele estendeu as suas mãos A live mais pentecostal do Brasil Pra eles não se devorarem Vem comigo no glória Acalmei a tempestade Aleluia Eu te disparar no vento Em nome de Jesus Glória Esse gigante vai no chão É com a força da tua oração Vem vindo aí O livramento pra você cantar Valeu a pena pra você glorificar Valeu a pena pra você exaltar Valeu a pena Deus sabe o que faz Você vai dizer Quem? É ele Você vai aplaudir Só ele Quem tira a crente do vale É ele Só ele é capaz Deus é capaz Você vai cantar Deus é capaz Você vai cantar amor Você vai conseguir Vai parar essa guerra Em nome de Deus Ele é bom Ele é fiel Deus sabe o que faz Você vai dizer É ele Você vai aplaudir Só ele Quem tira a crente do vale É ele Só ele é capaz Deus é capaz Na tua família Vai valer a pena No teu ministério Vai valer a pena Na tua saúde Vale a pena Não desista É Deus sabe o que faz Você vai dizer É ele Você vai aplaudir Só ele Quem tira a crente do vale Faz o que? É ele Só ele é capaz Deus 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 sabe o que faz Deus sabe o que faz Nesta noite, nesta live Ele fala ao nosso coração Como é que era? Resolvi Resolvi Te abençoar Você vai cantar Valeu a pena Você vai glorificar Valeu a pena Você vai cantar Valeu a pena Você vai cantar Deus sabe Deus sabe Deus sabe O que faz Você vai dizer É ele Glória Você vai aplaudir Só ele Quem tira a crente do vale É ele Só ele É capaz Você vai cantar Valeu a pena Eh ele Ele vai cantar Ele sabe Se vai cantar Valeu a pena Deus é capaz, Deus é capaz, Deus sabe o que faz.